Essa gassonete abriu aquele cardápio, porém aquela mulher seria míope e não conseguia ler o que estava escrito. Nesse momento ela foi atrás de seus óculos e quando colocou em seus olhos o marido perguntou o que estava acontecendo. Mas o cardápio já estava fechado e ele perguntou para a gassonete o que queria ler, pois estava incomodando. Então a gassonete se retirou de perto deles, mas Sarah diz ao marido que talvez ela queria dizer algo para eles. Porém ele pede para ela esquecer, pois talvez aquela garota só estava querendo ganhar uma gorjeta. Então Sarah tirou seus óculos e começou a beber o vinho, mas aquela gassonete não iria desistir de desmascarar aquele cara. Nesse momento ela encheu um copo de café e em seguida levou para aquele casal dizendo que seria por conta da casa. Mas Robert perguntou se ela não estava vendo que eles estavam tomando vinho e ela fala que vinho combinava com café. Então ela despejou leite no café, então apareceu um aviso para Sarah conversar em particular com ela. Em seguida Sarah colocou seus óculos e ao ter certeza do aviso, pediu para seu marido esperar enquanto iria no banheiro. Nesse momento ela se levantou indo até a garota, mas Robert teria achado aquilo muito estranho. Então Sarah chamou a gassonete perguntando o que ela queria quando ela explicou que estava sendo traída. Pois todos os dias aquele homem que seria seu marido vinha naquele restaurante com uma mulher diferente. Mas Sarah diz a ela que seu marido não teria coragem de fazer aquilo e que talvez ela estava se confundindo. Porém a gassonete fala que também já foi seduzida por ele quando Sarah falou que aquilo seria um absurdo. Ela mandou a gassonete calar a boca pois seu marido seria um homem fiel que nunca teria coragem de trair ela. Mas bem nesse momento Robert chegou perguntando o que estava acontecendo e Sarah falou que não era nada. Então ele virou para aquela mulher e perguntou se ela estava pretendendo acabar com seu casamento e ela disse que sim. Mas Robert ameaçou ela se fizesse aquilo pois seria amigo do dono do restaurante e podia fazer ela ser demitida. Nesse momento ele diz a ela que naquela noite iria em sua casa desfrutar de sua beleza e se ela recusasse conversaria com seu chefe. Então ele dá tchau se retirando de perto dela e aquela gassonete não viu outra opção a não ser pedir desculpas ao casal. Robert diz a ela que estava desculpada mandando se retirar e em seguida ela saiu de perto deles. Porém Robert acabou falando sem querer o nome da gassonete e Sarah que percebeu perguntou como ele sabia o nome dela. Nesse momento ele começou a gaguejar e disse que teria visto no crachá mas Sarah percebeu que aquela gassonete não tinha crachá. Noite seguinte Robert chega na casa daquela gassonete e pergunta a ela se estava preparada para ser usada. Então ele fala que ia fazer tudo o que quisesse com ela quando a verdadeira gassonete chegou dizendo que não. Robert virou para ela sem entender nada e acabou descobrindo que na verdade aquela mulher seria a sua esposa. Então Sarah diz a ele que o casamento deles havia acabado e que podia pegar suas malas para ir embora. E se vocês gostaram desse resumo já curte, comenta e me segue para mais vídeos como esse.